Você vai ver em Importados o lançamento do Mercedes-Benz Classe C no Brasil. Para a alegria de muitos, a sexta geração do Mercedes-Benz Classe C desembarca no mercado brasileiro. Apresenta design exterior mais agressivo, interior futurista e novo console central elevando os padrões de luxo da marca. O modelo chega ao país já oferecendo pacote de garantia adicional e manutenção por cinco anos. Incorpora tecnologias de eletrificação e de auxílio à direção, como já os de praxe em carros situados num patamar mais elevado. E muita conectividade no seu interior, quase uma obrigação nos dias atuais. Além da turboalimentação, os motores da gasolina de quatro cilindros que equipam todas as versões do Classe C agora tem um gerador de partida integrado para assistência inteligente em baixas rotações do motor como híbrido leve de segunda geração. Isso garante excelente entrega de energia e potência. O ISG usa um sistema elétrico de bordo de 48 volts que garante funções como recuperação de energia e possibilidade de uma economia de combustível. Como resultado, os motores também dão partidas muito rápida e confortável, de modo que a função start-stop é quase tão imperceptível quanto a transição do motor desligado para a forte aceleração. Em marcha lenta, a interação inteligente entre o ISG e o motor de combustão garante um funcionamento excepcionalmente suave. As versões C200 AMG Line, com 204 cv e o C300 AMG Line, com 258 cv, são equipadas com motor a gasolina M254 de quatro cilindros, com gerador de partida de segunda geração, com uma potência adicional de 27 cv, que também está fazendo sua estreia no Classe C. Os sistemas de direção assistida de Stronic foram aprimorados com relação à geração anterior. O assistente que mantém a distância para o veículo à frente, por exemplo, agora funciona até 100 km por hora. Antes, era só 60 km por hora do seu antecessor. Ainda traz assistente de manutenção de faixa, de ponto cego, de proteção a pedestre e sistema de auxílio ao estacionamento. As novas versões são maiores do que as suas antecessoras, mas o bom coeficiente de arrasto dos modelos anteriores foi preservada, apesar das dimensões exteriores maiores. No cockpit, além do design que permite alterar as cores de iluminação, duas importantes novidades, carregador de celular por indução e conexão com o Apple CarPlay e Android Auto, sem fio, com o auxílio da tecnologia Bluetooth e a segunda geração do M-Bucks. As duas versões estão sendo comercializadas por C200 AMG Line por R$ 350 mil e C300 AMG Line por R$ 400 mil.